Olá, eu sou o Luiz Camões e trago para você que não está acessando o nosso site, só para lembrar disso, www.defesa.tv.br, não esqueça de acessá-lo, mas se você não foi lá ainda, eu vou trazer agora em podcast ou aqui no YouTube, apenas por áudio, a informação do Ministério da Defesa, hoje, dia 13 de julho de 2020, o gabinete do ministro através da Assessoria de Comunicação Social, divulga uma nota oficial. E não esqueça, aqui na Defesa TV, você tem as informações em primeiro lugar. Ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica repudiam veememente a acusação apresentada pelo Sr. Gilmar Mendes contra o Exército Brasileiro, durante o evento realizado no dia 11 de julho, quando afirmou, é preciso dizer de maneira muito clara, o exército está se associando a este genocídio, não é razoável. Comentários desta natureza, completamente afastado dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito às instituições de Estado não fortalece a democracia. Genocídio é definido por lei como a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, previsto na Lei nº 2.889, barra 1.956. Trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional como na justiça internacional, o que, naturalmente, é de pleno conhecimento de um jurista. Na atual pandemia, as Forças Armadas, incluindo a Marinha, o Exército e a Força Aérea, estão completamente empenhadas justamente para preservar vidas. Informamos que o Ministério da Defesa encaminhará a representação ao Procurador-Geral da República para a adoção de medidas cabíveis. Bom, essa foi a nota oficial do Ministério da Defesa. Logo assim que eles publicaram, passaram para a gente, nós publicamos lá no site www.defesa.tv.br. E, é claro, nós não poderíamos deixar de fora, iríamos trazer aqui também formato de áudio para você escutar onde você estiver. Então, não esqueça, hein? Sempre junto, seja leitura, em vídeo e agora em áudio pelo nosso podcast. Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a todos que nos seguem, seja no YouTube, pela página e agora aqui pelo podcast. Até a próxima!